A minha tarefa aqui hoje é tentar levantar uma questão que tem ficado bastante para trás, que é quanto ao uso de overdentures. Nos dias atuais hoje a gente tem visto muita gente, se não, quiçá a maioria, usando protocolos para reabilitar arcos totalmente desdentados. Não que eu venha aqui à frente agora para falar assim, vai falar de protocolo, vai falar mal de protocolo, de forma alguma. O protocolo tem as suas indicações, mas as overdentures também. Eu queria agradecer à comissão organizadora, em nome do João, pelo convite para estar ministrando um pouquinho aqui no ITA Annual Meeting. E eu queria falar dois, trinta segundos sobre o ITA. Eu sou fruto desse grupo, eu fui um dos primeiros ITA Scholars a visitar a faculdade de Harvard, fiquei lá um ano e dois meses, trabalhando com o professor Edipi Weber, trabalhando em prótese e um pouco em cirurgia. E a minha formação acadêmica tem uma grande parcela associada e adicionada pelo grupo ITA. Então, eu conheço muitas pessoas aqui e toda, talvez, toda a literatura e todo o conhecimento que eu trago vem muito dessa bagagem, vem desse grupo. Tá bom? A gente tem alguns objetivos educacionais aqui, né? Como identificar quais os fatores que nos fazem indicar menos a reabilitação dos pacientes desdentados, totais, com prótese tipo overdenture. A gente vai falar um pouquinho durante a aula. Saber, então, quais são os itens que indicam um possível paciente para receber esse tipo de tratamento. Também conhecer as alternativas de tratamento com o over, de sistemas retentivos que são confiáveis. E relembrar que a literatura ainda reconhece e valida esse tipo de tratamento como uma das opções para tratar o desdentado total. A população brasileira ainda tem muita gente desdentada. Cerca de 13, cerca de 16 milhões de pessoas ainda não tem dente algum. São dados do IBGE. E agora, vamos lá. An Tchau. E aí E aí E aí